Corria o ano de 1925, em fins do mês de março daquele ano, a cidade de Vila Bela, no sertão do Pernambuco, presenciava um intenso movimento de forças volantes sob o comando do coronel João Nunes, que havia chegado àquela cidade do Pajéu no dia 23, com numerosa força policial deste estado, incluindo mais dois estados, da Paraíba e Alagoas, num total de 200 homens, cujo objetivo era proceder combate ostensivo ao terror impetrado na zona sertaneja pelo banditismo. No dia seguinte de sua chegada, o coronel João Nunes distribuiu essa força numerosa em vários contingentes que seguiram no encalço de Lampião, sob o comando dos capitães José Caetano, José Lucena, tenentes Muniz e Andrade, Pedro Malta, Egino e Clementino. O coronel João Nunes ficou com os tenentes João Gomes e o Belmontense Zizinho Alencar, este como seu secretário e aquele por se achar doente. Durante a sua estadia em Vila Bela, foi o coronel João Nunes muito visitado no passo do conselho municipal, onde ficou hospedado. A notícia de sua chegada ao Pajéu deixou a princípio a população local muito esperançosa e muito confiante nas medidas que haviam sido tomadas pelos governos dos três estados nordestinos, ora coligados para o extermínio do bando de Lampião. Entretanto, a chegada da força policial à Vila Bela gerou comentário nas rodas de amigos, nas calçadas, nas bodegas, na feira. Diziam alguns sertanejos, com suas astutas experiências, que não seria ainda daquela vez que Lampião seria pilhado. Lampião, cangaceiro dos mais terríveis que já se deu o sertão de Pernambuco, prova-o a última façanha ocorrida em fevereiro de 1925, no Serrote Preto. Sabendo da aproximação de uma força policial composta de 75 homens, sob o comando de três bravos oficiais, dois da Paraíba e um de Pernambuco, tenentes Francisco Oliveira, Joaquim Adalto e João Gomes, em vez de fugirem, os cangaceiros os esperou, apesar da inferioridade numérica de seus 24 comparsas, e os esperou com uma sorte tal, que além de deixar o campo juncado de cadáveres inimigos, ainda conseguiu fazer o devido saque. Assim é que, dias depois de rota batida para o Pajeú, passou o cangaceiro por Vila Bela, conduzindo grande quantidade de armas e munições apanhadas no conflito do Serrote Preto. Como nas coisas mais sérias da vida, há sempre um lado cômico e engraçado até, dizem que Lampião prometeu não mais matar soldados, mas sim somente oficiais, isto por ter encontrado no bolso do oficial morto dois contos de réis, enquanto que no bolso de um soldado apenas 300 réis. Lampião tinha no seu cangace dois irmãos, Livino e Antônio Ferreira, e que nos encontros com a polícia formavam sempre três grupos, com retaguardas, etc. No combate do Serrote Preto, foi a retaguarda de Livino que desbaratou a polícia, causando-lhe 12 mortes, inclusive dois oficiais e vários feridos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL